Chega, chega perto, chega perto Chega perto Vamos estar juntos de misturados, já O que queres recuo então se não perceberem Vou começar a vida engajada Piso tipo o que te vê na estrada Eu esmago o meu redor, entro no cu duro Tipo o trator, tem vindo os todos na minha lenda Dita do monstro é minha fazenda Onde posso ser postos a ver Diverta e siga minha família dentro do gang Amizade e pris, você está só um grande mistério Por dentro e por fora tão sério Sempre fui um demônio encarnado, morto vítima O melhor vulcado, fato impossível Não me engane, morte dois coelhos, um a trofe Pra quem não viesse mais três Quando o mapa vai recadar Senta a partir de vez de se mexe Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos E o que você quer é? É bom feeling! É bom feeling, mas não É bom feeling! 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 O que você quer? O que você quer? É bem sou muito forte É bom Hawaii! Eu queendi! My name is Damastana, não sou biote, nem canto de tempo Lá aberto como a Bluto, o seu peito sabe tipo Mas pernete o tipo Wanderthal O que já sabe, não sou brilho, escuro Instrumentando até diminuir A música vai espalhar, que nem a conexão do Bluetooth Eu tenho fama de chacassulo Eu tenho fama de chacassulo Tô arrulada com muito orgulho Tô de ódio de cadeiro escuro Não é o fama de lincamelos Eu sou a dona desse que é raro, Lady Moshe É bom feeling, sento bom feeling Tô bom a música, sento bom Tô bom bom feeling É bom feeling, sento bom Sento bom, sinto bom feeling É bom feeling Venho de um at minutes, mas key é um metal tr Gimme a rinita em quarto, delocom E por do teta, por que ele se traga E ele nãoady se espera Gayimento assim completely Decispera Minha cabeça em plantão, néitsa Brio pra持是不是 a live A música, sim o morro, néitice Se não me der, fica o índice de paz Se eu manhã, câncer, se não entender Se eu souva, escurra o rei da balcada Mas o rei, tô me comprovado Se eu acudar, eu não pisar na vida Se eu acessivo, tá faca cina Pode passar com o poder, presente Controle para o mundo, onde é certo Abraço a todos que tem o seu, o desejo Está na pele, fazia eu O meu maior movimento foi o início Fixa-te um oito, o meu paraíso Onde dá-me a festa em vasilha Tenho como objetivo alegria Onde estamos com o mercado, vamos saber É como estamos a propenderes e viemos a quem também sabe meteres Por urbanização Por urbanização Já não tenho a pessoa nem o monge Por que estamos? Por que estamos? Trabalho É mamborô É mamborô É mamborô É burrito Burrito Aque da uma prova co durina sua comando hoje Essas meninas é sontomen Mantua Manda uma bolanda Lida Lida E carga, e carga, e carga Segunda faca E carga, e carga